Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou contar para vocês sobre uma mulher que se tornou um dos maiores símbolos do Brasil. Se você mostrar para um estrangeiro uma imagem da Carmen Miranda ou mesmo só o famoso turbante de frutas, pode ter certeza que a pessoa imediatamente vai pensar no Brasil. Ela saiu do Rio de Janeiro para se tornar uma das maiores estrelas de Hollywood e no meio do caminho deixou muitas gravações icônicas que até hoje são lembradas durante o carnaval, especialmente os seus sambas e as suas marchinhas. Mas antes de eu contar para vocês a respeito da vida da pequena notável, aquele avizinho de praxe, dá uma olhadinha se você está inscrito no canal, se você não está inscrito, por favor, se inscreva. Dá uma olhadinha se o teu sininho está ativado para você receber as notificações aqui dos novos vídeos. Eles entram sempre às oito e meia da noite, às quartas-feiras. E para ajudar aqui o canal, além de assistir o vídeo, que vocês já ajudam muito, comentar e compartilhar, curtir e descurtir esse vídeo, vocês podem ajudar financeiramente entrando para o clube do canal, o link está aqui embaixo, ou então mandando um pix para nós. Então vamos agora à história da Carmen Miranda. Embora ela tenha se tornado praticamente sinônimo do Brasil, a Carmen Miranda, na verdade, era portuguesa. Ela nasceu num lugarejo chamado Obra Nova, no conselho de Marco de Canavese, perto da cidade do Porto, no norte de Portugal. Nessa época, o norte era uma das regiões, uma das áreas mais pobres do país. A economia dessa região, especialmente nas zonas rurais, dependia bastante das pessoas que mudavam para o Brasil. Esses imigrantes conseguiam emprego e aqui começavam a mandar dinheiro para as famílias que ficaram. Se tivesse muita sorte, eles podiam juntar o suficiente para realizar o sonho de voltar para casa ricos. Mas a maioria ficava mesmo no Brasil pelo resto da vida. Para ter uma ideia, os imigrantes portugueses formavam um quinto da população do Rio de Janeiro naquela época. Eram 200 mil portugueses na capital brasileira. Mais do que a população da cidade do Porto na época. Os pais da Carmen Miranda, José Maria Pinto da Cunha e Maria Emília Miranda, já tinham decidido emigrar com a filha Olinda, quando a mãe descobriu que estava grávida de novo. E resolveram esperar o nascimento do bebê em Portugal. A criança nasceu em 9 de fevereiro de 1909 e recebeu o nome de Maria do Carmo Miranda da Cunha. Logo, o seu tio Amaro, que amava óperas, começou a chamá-la de Carmen. E o apelido pegou. E por isso, a vida inteira, ela foi Carmen Miranda. Alguns meses depois, o pai decidiu que era hora de continuar com os planos e pegou um navio para o Rio de Janeiro com o seu cunhado, Amaro. Aqui, José Maria conseguiu contato de um conterrâneo que precisava de alguém para ser sócio numa barbearia. Deu tudo certo e não demorou muito para que ele conseguisse juntar dinheiro para mandar buscar a mulher e as duas filhas, que chegaram em 17 de dezembro de 1909, quando Carmen tinha apenas 10 meses e ela nunca mais voltou para Portugal. No Brasil, nasceram vários outros filhos, deixando a vida financeira do casal mais difícil. Mas o que faltava em dinheiro, sobrava em animação. Em Portugal, tanto Maria Emília quanto as irmãs gostavam de cantar e o tio Amaro tocava violino. Foi Olinda, a filha mais velha do casal, quem ensinou as irmãs mais novas a cantar. Em 1915, a família se mudou para Lapa, onde Carmen cresceu e pelo resto da vida ela atribuiu seu modo de agir à influência da Lapa, que era um bairro agitado e boêmio. Olinda e Carmen foram estudar no Colégio de Santa Tereza, onde Carmen se destacava cantando no coral e participando das peças organizadas pelas freiras. Depois das aulas, ela gostava de brincar com as amigas pelas ruas do bairro e jogar futebol com os meninos. Carmen era uma boa aluna, ia bem em línguas e conseguiu terminar o ginásio, que é o equivalente hoje ao ensino médio. Logo que ela saiu do colégio, ela começou a trabalhar para ajudar no sustento da família, arrumou um emprego numa chapelaria com a irmã. As duas tinham o costume de cantar no trabalho. Nem todos os patrões gostavam disso. E dizem que Carmen chegou a ser demitida por causa das suas cantorias. Mas nem todo mundo era chato. Uma dessas chefes ficou tão encantada com o jeito da Carmen, como ela era comunicativa, tinha presença, que resolveu tirar ela da chapelaria e colocá-la como vendedora de balcão, porque ela era muito simpática. Além de ser simpática, a Carmen era muito bonita. Ela tinha cabelos escuros, olhos verdes e um corpo bem feito, para a época, para o padrão da época. Tinha um porém, era uma bachilha, só tinha 1,52m. Para compensar isso, ela sempre andava com saltos, plataformas, saltos altos. Inclusive, ela mandava fazer alguns especialmente para ela. Além de bonita, a Carmen costurava as próprias roupas e fazia chapéus muito criativos. Mais ou menos como a estilista francesa Coco Chanel, que assim como a Carmen, chegou a sonhar em ser cantora, como eu contei nesse outro episódio. A dupla Carmen e Olinda chegou ao fim em 1925, quando a irmã foi diagnosticada com tuberculose. Não havia tratamento eficaz na época e a Olinda foi mandada para um sanatório de tuberculose em Portugal, onde acabou falecendo seis anos depois. Para ajudar no orçamento da casa, Carmen começou a trabalhar na pensão que a mãe tinha. Não era uma pensão com quartos, era sim uma pensão, uma espécie de restaurante, onde as pessoas pagavam por mês para fazer as suas refeições. O prédio ainda existe e fica perto do arco do Teles, no centro do rio. O trabalho da Carmen consistia basicamente em entregar marmita. Além disso, ela continuava fabricando chapéus, só que agora na própria casa. Mas Carmen já tinha decidido que queria ser atriz. Primeiro ela tentou ser atriz de cinema, chegando inclusive a aparecer numa fotografia de divulgação de um filme que estava sendo gravado. A foto só a identificava como extra. E não se sabe se as filmagens dela chegaram a ser aproveitadas, porque o filme acabou se perdendo. A chance de Carmen acabou chegando em 1928, quando um cliente da pensão da sua mãe a apresentou ao compositor Josué de Barros, que trabalhava na Rádio Sociedade. Carmen foi ao encontro, vestida de melindrosa, com vestido curto e cabelo à la garçone. Assim como as atrizes de cinema da época, os loucos anos 20 que eu contei nesse outro episódio. E não eram só as roupas que fizeram Josué pensar nas estrelas de cinema. Ele achou que a moça tinha algo em comum com elas. A Carmen tinha It, que na gíria da época significava que ela tinha alguma coisa especial, difícil de definir, que a tornava carismática, e que fazia ela se destacar no meio da multidão, sem fazer nenhum esforço para isso. Carmen era uma It girl, como a Clara Ball, a atriz Clara Ball, de quem também eu falei no episódio dos Anos Loucos. O compositor também ficou encantado com a voz da moça, e o jeito dela de cantar. A partir daí, Josué virou um mentor de Carmen Miranda. Ele a levou para cantar na Rádio Sociedade, e também conseguiu que ela estreasse nos discos, gravando um samba que ele compôs, chamado Não Vá-se Embora, em 1929. Mas foi em 1930 que Carmen Miranda conseguiu seu primeiro grande sucesso, a marchinha Thaí, do compositor Jouber de Carvalho, que virou a canção mais tocada no carnaval desse ano. Eu falo sobre a história do carnaval nesse outro episódio aqui. Thaí vendeu 35 mil cópias do disco no primeiro ano, um recorde para a época. A gravadora Victor ficou tão satisfeita que ofereceu para a Carmen um contrato inédito para mais 14 discos em 1930, com duas canções por disco. O que significaria isso hoje? Seria como se um artista atual lançasse uma música em streaming a cada 18 dias durante um ano. A crítica também adorou a Carmen, que aos 21 anos chegou a ser chamada de A Maior Cantora do Brasil. Numa época em que as cantoras ainda tinham um estilo muito próximo da ópera, ela introduziu uma maneira de cantar própria, que se apropriava da fala do dia a dia. Tanto que muitos compositores a consideravam uma co-autora, porque ela dava o seu toque pessoal a todas as interpretações. Até as gírias e as maneiras de menina da Lapa serviam de inspiração para ela. Esse estilo tão particular tinha tudo a ver com a brasilidade de Carmen. Por isso, as pessoas que cuidaram da sua carreira no começo decidiram que ela só podia cantar músicas brasileiras. O repertório dela era formado por sambas, choros, modinhas e marchas. Nada de foxtrot e de tangos argentinos que estavam super na moda na época. Até o fato dela ter nascido em Portugal foi escondido por muito tempo. Não demorou muito para que Carmen assinasse um contrato de dois anos com a rádio Mairink Veiga, o que era muito raro na época. Daí, para aparecer no cinema foi um pulo. Suas primeiras participações foram cantando em dois documentários sobre o Carnaval do Rio e, em 1935, ela foi escalada para fazer um musical no filme Alô, Alô, Brasil. Quem também participou do filme foi a sua irmã Aurora Miranda, que tinha começado a carreira como cantora. Uma outra irmã, Cecília, chegou a seguir os passos delas, mas ela já era casada e acabou desistindo da música para se dedicar à sua própria família. No ano seguinte, Carmen e Aurora apareceram em outro filme, Alô, Alô, Carnaval. A estrela era o famoso cantor Francisco Alves, conhecido como o Rei da Voz, mas as duas roubaram a cena interpretando juntas uma música que se tornou lendária, cantoras do rádio. Com apenas oito anos de carreira, Carmen Miranda tinha se transformado na maior celebridade brasileira da época. Não apenas os seus discos vendiam que nem água, mas bastava ela aparecer cinco minutos em um filme para receber mais cartas do que o ator principal. Tudo isso não se devia só ao seu jeito de cantar, mas também as maneiras que ela atuava no palco ou nas telas. Carmen cantava sorrindo, movendo as mãos e dançando com movimentos sensuais. Ela também criou uma imagem de baiana estilizada, vestindo turbantes inspirados nas quituteiras da Praça 11 no Rio de Janeiro, sapatos plataformas que chegavam a 20 centímetros de altura, como eu falei, e figurinos que ela mesma desenhava e uma porção de enfeites que também ela produzia. A fama dela era tanta que quando a Rádio Tupi foi inaugurada, decidiu pagar uma fortuna para que ela mudasse da Mairinque Veiga para lá. Até na Argentina, Carmen Miranda fazia turnê. Por isso tudo, Carmen recebeu do radialista César Ladeira o apelido de A Pequena Notável. Claro que com todos esses compromissos, sobrava pouco tempo para a vida pessoal, mas ela sempre dava um jeito e teve vários romances. Entre seus namorados estavam o remador Mário Cunha, com quem ela namorou por sete anos desde a época em que ainda fazia chapéus. Mais tarde, ela namorou o músico Aloysio de Oliveira, um dos integrantes do Bando da Lua, a banda que a acompanhava nos seus shows. Embora tenha tido esses e vários outros relacionamentos, casar era uma coisa que não estava nos seus planos. Carmen não tinha nenhuma intenção de desacelerar o seu ritmo ou mesmo abandonar a carreira por causa de um homem e de uma família. Isso significava que, ao menos por enquanto, ela não poderia realizar um dos seus sonhos, que era ser mãe. Na época, ter um filho sem ser casada era um escândalo e significaria o fim da carreira de uma mulher. Em 1939, Carmen fez uma de suas aparições mais famosas no cinema, no filme Banana da Terra. Todo mundo conhece a cena em que ela canta O que é que a baiana tem de Dorival Caymmi, acompanhada do Bando da Lua. Foi no mesmo ano que a carreira de Carmen sofreu sua maior reviravolta, quando ela recebeu um convite para se apresentar numa temporada na Broadway, o centro de espetáculos mais famoso dos Estados Unidos. A presença dela se encaixava perfeitamente na chamada política de boa vizinhança, uma iniciativa do presidente Frank Delano Roosevelt de buscar uma aproximação cultural entre os Estados Unidos e os países latino-americanos. Com isso, ele queria substituir a política de intervencionismo anterior por colaboração, claro que a favor dos interesses norte-americanos, óbvio. Um exemplo disso foi a viagem de Walt Disney para o Brasil, que acabou dando origem ao personagem Zé Carioca, como eu contei neste episódio aqui a respeito dele no canal. Já a propaganda do governo do ditador Getúlio Vargas tratou de se apropriar disso para vender a imagem de que Carmen Miranda não era só uma cantora indo se apresentar no outro país, era uma orgulhosa representante brasileira indo conquistar os norte-americanos com a nossa cultura. Hoje, entram diversas questões que envolvem apropriação cultural, estereótipo, caricatura, etc. Mas ninguém estava preocupado com nada disso naquela época. Ela e o Bando da Lua chegaram em Nova York em 18 de maio de 1939 e um mês depois começaram a se apresentar na revista musical chamada As Ruas de Paris. Carmen tinha uma participação pequena no show que contava com estrelas famosas como os comediantes Abbott e Costello. Mesmo assim, ela chamou a atenção da crítica com seu talento e lógico, com seu exotismo, aquela figura com trejeitos, usando turbante com frutas, cantando numa língua esquisita, foi uma aparição no Broadway. Carmen chegou a ser chamada pela imprensa de um jeito tão exagerado quanto ela, a garota que está salvando a Broadway. Não demorou para que Carmen ganhasse o apelido de Brazilian Bombshell. Antes de existir a expressão Sex Symbol, Bombshell era a gíria usada para indicar uma mulher muito atraente, bombástica. Já no começo de 1940, ela foi escolhida numa pesquisa como a terceira personalidade mais popular de Nova York. Também fazia shows em outras cidades e chegou até a cantar para o presidente Roosevelt na Casa Branca. Numa época em que filmes musicais eram uma das principais atrações, os principais produtos do cinema, Carmen não ficou muito tempo fora do radar de Hollywood. Logo, ela recebeu um convite dos estúdios Fox para aparecer num filme que eles estavam preparando como parte da política de boa vizinhança. O filme se chamava Serenata Tropical. O filme se passa na Argentina e Carmen não tem nenhuma cena de interpretação. Ela só aparece cantando, mas imaginem a cara dos americanos escutando aquela moça tão diferente cantar Mamãe Eu Quero, além de uma outra música especialmente composta para ela para esse filme, South American Way. Foi um fenômeno instantâneo que atraiu multidões ao cinema. Até a crítica que condenou o filme foi unânime em dizer que Carmen era praticamente a única coisa que se salvava nele. No filme seguinte, Uma Noite no Rio, Carmen recebeu um papel com falas e até cantou em inglês que na época ela não falava. A partir daí ela se tornou uma estrela das telas. Para ter uma ideia, em 1945 ela foi a mulher mais bem paga não só de Hollywood mas de todos os Estados Unidos. Já antes disso, em 1941, Carmen foi a primeira latino-americana a deixar a impressão de suas mãos e pés com as famosas plataformas no Hall da Fama do Teatro Chinês de Los Angeles. Em quase 100 anos de história, menos de 300 celebridades tiveram essa honra. Ela também foi a primeira brasileira a ganhar uma estrela na calçada da fama de Hollywood. De 1940 a 1945, Carmen participou de oito filmes além de estrear espetáculos na Broadway e fazer shows não só nos Estados Unidos mas em muitos lugares do mundo incluindo Paris, Viena, Tóquio, Havana e uma temporada de oito semanas em Londres. Ela aparecia com frequência em revistas e acabou sendo contratada como garota propaganda das marcas Colinos e Ford Motors entre outras. Mas a fama de Carmen atraiu críticas e a maior parte vinha de onde? Do Brasil. Carmen era acusada de ter se adaptado demais ao jeito norte-americano e esquecido as suas origens. Uma das razões para isso foi uma apresentação desastrosa do Cassino da Urca que ela fez na sua primeira volta ao país em 1940. A Carmen estava tão nervosa que ao entrar no palco ela cumprimentou o público brasileiro em inglês. Depois ela cantou South America Way e uma música cubana. O público esperava outra música samba alguma coisa brasileira até ela chegar no que a banha na tem ela já tinha perdido a plateia e essa plateia não perdoou e não aplaudiu ela ela saiu do palco chorando. A resposta veio dois meses depois em outro espetáculo que ela fez no mesmo palco onde ela cantou uma música especialmente composta a pedido dela disseram que eu voltei americanizada. Nesse espetáculo ela foi muito aplaudida mas ela não voltou mais a se apresentar no Brasil mais tarde essas críticas foram se tornando cada vez mais ácidas e ela chegou a ser acusada de não saber cantar sambas justamente um dos ritmos que a deixaram famosa mas claro que o maior crime dela aos olhos dos brasileiros foi ter se projetado internacionalmente e ganhado muito dinheiro e fama com isso. Além de ter que lidar com as críticas o sucesso o excesso de Carmen tinha um preço por causa do excesso de trabalho ela acabou adotando um hábito de muitas estrelas de Hollywood na época viver à base de comprimidos ela tomava anfetaminas para ter energia durante seus inúmeros compromissos e depois ela precisava de barbitúricos para dormir tudo isso com receita médica além disso Carmen se sentia muito sozinha nos Estados Unidos especialmente depois de terminar o namoro com Aloysio ela chegou a ficar grávida dele em 1941 mas foi pressionada a fazer um aborto Aloysio ele não queria se casar e ter um filho solo não era uma opção para ela Carmen também teve comances com vários outros homens alguns deles casados inclusive atores famosos de Hollywood como John Wayne e Dana Andrews mas ela não se assentou com nenhum deles e teve uma desilusão amorosa atrás da outra o jeito que ela encontrou para lidar com a solidão foi se cercar de amigos e familiares primeiro ela levou a mãe para morar com ela na sua casa em Los Angeles depois ela convenceu a irmã Cecília que tinha ficado viúva a ir também até Aurora Miranda foi com o marido viver nos Estados Unidos pertinho da casa da irmã é ela a Aurora quem canta com o Pato Donald e o Zé Carioca no filme da Disney você já foi a Bahia muita gente pensa que é a Carmen mas na verdade é a Aurora Miranda entre os amigos que frequentavam a sua casa estavam os músicos do Bando da Lua além de um jovem diplomata brasileiro que mais tarde ficaria muito famoso tanto na poesia quanto na música o Vinícius de Moraes Carmen era muito generosa e vivia cobrindo todo mundo de presentes ela era tão generosa e acolhedora que qualquer brasileiro que aparecesse na casa dela podia entrar e era bem-vindo uma vez ela chegou a receber a tripulação inteira de um navio em escola brasileiro com 300 marinheiros mas sentia uma coisa que a Carmen detestava mais do que ficar sozinha era o seu nariz ela odiava o nariz dela e ela queria porque queria fazer uma cirurgia plástica para tirar os defeitos dele mas os médicos e a família pelo menos o que ela via como defeito tanto os médicos como a família não deixavam ela até que ela foi escondida entre uma faca em 1943 com um médico não muito recomendável em Los Angeles o resultado foi catastrófico o nariz dela ficou horrível o médico habitual dela tentou tranquilizá-la dizendo que nem tudo estava perdido era só ela esperar alguns meses e procurar um especialista em outra cidade para corrigir o erro do outro só que ela não tinha esse tempo porque estava prestes a começar a gravar um novo filme entre a loira e a morena que é considerado um dos seus melhores trabalhos no cinema quem a salvou foi o maquiador do estúdio que conseguiu criar um perfil de nariz perfeito usando massa de maquiagem assim que as gravações terminaram Carmen foi procurar o médico indicado para refazer a cirurgia do nariz que precisou de um enxerto de tecido tirado do braço dela tudo parecia ter dado certo mas alguns dias depois ela desenvolveu uma infecção no fígado e ficou em estado grave com a ajuda de muitos antibióticos que era uma novidade na época ela se recuperou e logo estava cantando de novo com o fim da segunda guerra mundial em 1945 o interesse por personagens latinas no cinema norte-americano diminuiu e a carne e miranda foi rebaixada a estreia de segunda linha seus filmes começaram a ser gravados em preto e branco o que na época era sinal de uma produção mais barata e os papéis foram ficando cada vez menos importantes Carmen também estava ficando cansada de interpretar todas as vezes uma latina genérica divertida e sensual embora ela tivesse facilidade com línguas e já falasse inglês fluentemente os estúdios exigiam que ela continuasse representando com sotaque porque fazia parte do personagem que tinham inventado para ela assim quando acabou o contrato dela com a Fox ela decidiu que iria literalmente cantar em outra freguesia a Carmen aceitou um papel num filme independente chamado Copacabana que ela estrelou com o comediante Grouch Marx Carmen Miranda nesse filme ela interpreta uma cantora brasileira e outra francesa na famosa casa noturna Copacabana onde na vida real ela foi uma das maiores estrelas nesse filme ela conseguiu liberdade suficiente para mostrar os seus talentos como atriz um dos financiadores do filme decidiu colocar o irmão como assistente de produção com o objetivo de controlar os atores e ver o que estava sendo feito com o dinheiro esse irmão David Sebastian pesquisou sobre os hábitos de Carmen Miranda para mantê-la satisfeita durante as filmagens e no fim das gravações a convidou para adiantar Sebastian era baixinho tinha um defeito no pé e não era muito bonito além disso não tinha muito dinheiro a única coisa a favor dele era algo completamente fora do seu controle na época enquanto todos os amigos de Carmen estavam casando ou tendo bebês ela tinha acabado de terminar com mais um namorado e o seu sonho de ser mãe estava ficando cada vez mais distante por isso quando Sebastian a pediu em casamento ela ignorou completamente os protestos da mãe e das irmãs e marcou a cerimônia para duas semanas depois do pedido de casamento Carmen e Sebastian se casaram em 17 de março de 1947 numa cerimônia simples na igreja católica de Beverly Hills e o conto de fadas acabou aí não demorou nem um mês para a Carmen ficar arrependidíssima do casamento da noite para o dia Sebastian passou de um Zé Ninguém um ajudante do assistente a marido de uma das maiores atrizes de Hollywood uma das mais ricas também ele teve dificuldade em se adaptar à dinâmica de uma casa cheia de parentes que não gostavam dele onde pessoas estranhas entravam e saiam quando queria todo mundo falava português e só havia comida brasileira por outro lado Sebastian começou a gastar dinheiro que não era dele como se não houvesse amanhã até a aliança de casamento ele mandou a conta para a Carmen pagar aliás as alianças é um caso à parte sempre que eles brigavam ela arrancava a aliança e jogava na privada e dava descarga aí eles faziam as pazes aí ele ia lá comprava outra aliança para ela mandava a conta para ela pagar e aí repetia várias vezes sempre ela pagando a conta das alianças que ela jogava fora durante uma temporada no Copacabana logo depois do casamento Carmen ficou doente por causa do excesso de trabalho e de comprimidos Sebastian se aproveitou para convencê-la a demitir o seu empresário que ainda era o mesmo que a havia levado para os Estados Unidos em 1939 e assumiu o seu papel a questão é que ele não tinha experiência nem talento e começou a tomar decisões erradas que afundaram ainda mais a carreira dela para piorar Sebastian era alcoólatra e começou a oferecer bebida para a Carmen até então ela não bebia nada mas com menos trabalho e mais tempo livre ela foi começando a aceitar os coquetéis que o marido preparava logo depois ela passou para o uísque para completar o caos quando o Sebastian bebia ele costumava ser agressivo com ela mas o que interessava mesmo a Carmen nesse casamento era ter um filho e logo ela já estava com 38 anos e não tinha muito mais tempo para realizar esse sonho demorou um pouco mas no verão de 1948 Carmen conseguiu engravidar junto com essa alegria veio outra um convite para a sua primeira aparição na TV norte-americana mas a gravação é em Nova York no voo de ida a Carmen passou muito mal e foi enjoando o caminho todo mas com uma boa profissional ela cumpriu todos os compromissos com um sorriso no rosto só que quando ela voltou para o seu apartamento na cidade em Nova York Carmen começou a sentir dores e acabou perdendo o bebê para piorar ela teve uma hemorragia e os médicos informaram para ela que ela não poderia mais engravidar dessa forma a única coisa que aprendia aquele marido que ela tinha começado a achar detestável tinha acabado mas se livrar dele não era uma coisa tão simples tanto a Carmen quanto a família dela eram muito católicos e divórcio era uma palavra proibida para eles mesmo assim depois de uma série de conflitos que acabaram fazendo a Aurora e o marido decidirem voltar para o Brasil ela resolveu expulsar Sebastian mas não durou muito e logo os dois voltaram embora o relacionamento nunca tenha melhorado toda essa situação com a carreira em baixa o casamento infeliz e a impossibilidade de ter filhos fez Carmen começar a ter crises de depressão ela engordou perdeu a vivacidade e começou a abusar cada vez mais das drogas e do álcool os médicos dos Estados Unidos ignoraram o efeito dos comprimidos só diagnosticavam estafa mandavam ela descansar e até passavam mais comprimidos ainda foi só quando ela fez uma visita ao Brasil pela primeira vez depois de 14 anos em 1954 que o seu antigo médico percebeu que ela estava dependente química ele a convenceu a fazer uma desintoxicação e Carmen foi trancada durante 4 meses numa suíte no Copacabana Palace quando foi a época do carnaval mandaram ela para a Petrópolis foi o suficiente para que ela melhorasse muito e assim que chegou de volta aos Estados Unidos ela já começou uma nova turnê com shows em lugares badalados como Las Vegas e também viajou para Cuba onde se apresentou em Havana nessa época ela começou a negociar o seu próprio programa de TV no canal CBS Carmen foi convidada para uma participação especial no programa do comediante Jimmy Durante nessa época parecia que Carmen Miranda iria renascer das cinzas mas não deu tempo durante os ensaios para o programa de Durante ela se queixou de que não estava se sentindo bem e tinha dores nos braços já no dia da gravação em 4 de agosto de 1955 Carmen se desequilibrou durante uma dança e caiu de joelhos ela logo se recuperou dizendo que tinha perdido o fôlego e continuou cantando como se não tivesse acontecido nada acredita-se que ela tenha tido um momento de arritmia cardíaca um problema que ela já tinha sofrido anteriormente depois da gravação do programa ela e alguns dos seus amigos foram para uma festa na sua casa às 3 da manhã de 5 de agosto Carmen subiu para o seu quarto tirou as roupas acendeu um cigarro e foi até o banheiro buscar um espelho para tirar a maquiagem quando ela estava voltando para o quarto ela sofreu um ataque cardíaco fulminante foi só na manhã do dia seguinte que Sebastião encontrou Carmen Miranda morta ela tinha 46 anos todas as emissoras de rádio do Brasil interromperam a programação para dar a notícia da morte da grande estrela brasileira que foi manchete em jornais de todo o mundo a Aurora Miranda de acordo com o desejo da própria Carmen providenciou que ela fosse mandada de volta para ser sepultada no Brasil o corpo chegou no Rio de Janeiro num voo especial em 12 de agosto o ataúde de metal coberto com a bandeira brasileira desfilou num carro de bombeiros parando para homenagens em várias rádios até chegar à Câmara Municipal cerca de 60 mil pessoas foram se despedir de Carmen num velório que durou toda a noite e a manhã seguinte durante o funeral vários músicos como Donga e Pixinguinha tentaram tocar as canções dela mas a emoção não deixou quem acabou responsável pela música foi o carrilhão das lojas Mesbla que começou a tocar os antigos sucessos de Carmen acompanhado pelas vozes de meio milhão de pessoas que seguiram o enterro cantando marchinhas até o seu corpo ser sepultado no cemitério de São João Batista Sebastian acabou sendo o único herdeiro de Carmen e ficou com todos os seus bens nos Estados Unidos incluindo poços de petróleo a família ficou com as propriedades no Brasil e com as fantasias turbantes plataformas balangandãs e tudo mais que representava a carreira artística da pequena notável esse material foi suficiente para formar o acervo do museu Carmen Miranda no aterro do Flamengo criado em 1956 mas aberto ao público só 20 anos depois há um outro museu no lugar onde ela nasceu em Portugal mas o legado de Carmen Miranda vai muito além de um punhado de balangandãs quase duas dezenas de filmes e mais de 300 canções mais do que qualquer outra personalidade ela se tornou a imagem estereotipada que o mundo tem do que é ser brasileiro alegre sambando e claro com um turbante cheio de frutas na cabeça como se todo mundo anda assim nas ruas essa figura ficou tão famosa que ainda quando ela estava viva Carmen era constantemente imitada por outros artistas e até em desenhos animados há uma cena muito famosa do Tom e Jerry onde o Tom é atormentado por outros gatos e um deles se veste como a Carmen Miranda e canta mamãe eu quero num português muito tosco até o símbolo da boate Copacabana em Nova York é uma Carmen Miranda estilizada embora por um lado ela tenha criado um estereótipo foi por causa dela que o mundo conheceu o samba e começou a prestar atenção na cultura brasileira foram os membros do movimento tropicalista que reconheceram isso nos anos 60 e transformaram ela num ícone da brasilidade se hoje a cantora Anitta é escutar nos Estados Unidos e atores como a Sônia Braga e o Wagner Moura atuam em Hollywood é porque a Carmen Miranda trilhou o caminho primeiro tem uma música que eu gosto muito que é cantada por ela que ela não é muito conhecida que é e o mundo não se acabou é onde ela se arrepende de um monte de coisa que ela fez achando que o mundo ia se acabar só que aí não se acabou tem um trecho engraçado que ela fala beijei na boca de quem não devia peguei na mão de quem não conhecia dancei um samba em traje de maiô e o tal do mundo não se acabou e vocês vocês lembram de alguma música dela algum filme que vocês viram com ela contem aí embaixo nos comentários um abraço até o próximo vídeo